Largar desse cais Ir sem direção Seguir os ventos Que clamam por mim Tecer minhas teias Com minhas mãos Sugadas entranhas desse chão Meu fim De glódiar com os dois de mim Ser o São Jorge Do meu dragão Dividir meus segredos Com a noite Minhas verdades Com os céus Trilhar as estradas Que não trilhei Romper as portas Trancadas por mim E assim E assim minhas mãos Saberão dos meus pés E assim renascer E assim renascer Trilhar as estradas Que não trilhar as portas E assim minhas mãos E assim minhas mãos E assim renascer E assim se livros E assim renascer E assim renas are vers Dentro de si mesmo, mesmo que lá fora Fora de si mesmo, mesmo que distante E assim por diante de si mesmo, ad infinito Tudo de si mesmo, mesmo que pra nada Nada pra si mesmo, mesmo porque tudo Sempre acaba sendo o que era de se esperar O que era de se esperar O que era de se esperar